Fiquei sozinha, abandonada, implorando o teu perdão Fiquei sozinha, desesperada com a tua ingratidão Sem teu perdão, amor, eu fico a padecer Sem ter o que comer, sem ovo e sem parar beber Vem depressa, vem, isso não é papel Se não voltares eu arranjo um coronel Fiquei sozinha, abandonada, implorando o teu perdão Fiquei sozinha, desesperada com a tua ingratidão Sem a tua companhia, não posso resistir Vem do prazer fugir Sem um lugar para dormir, pra me vingar de ti Farei o que puder Não é assim que se despreza uma mulher Fiquei sozinha, desesperada com a tua ingratidão Sem teu perdão, amor, eu fico a padecer Sem ter o que comer, sem ovo e sem parar beber Vem depressa, vem, isso não é papel Se não voltares eu arranjo um coronel Vem depressa, vem, isso não é papel A CIDADE NO BRASIL